Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom gente, é o seguinte, quero mostrar aqui para vocês um caso interessante que a gente está fazendo aqui no momento. Deixa eu registrar para o pessoal que acompanha o canal, acho que eles vão gostar de saber. Vamos lá. Bom, a gente é o seguinte, essa máquina aqui, esse Acer. Pessoal, o que aconteceu com ele? Esse é um Aspire VX15, uma máquina bacana. Ele é um Core i5, sétima geração, Cable Lake, e vem com uma GeForce também dedicada. Bom pessoal, essa máquina aqui é de um cliente nosso, que enviou, na verdade assim, ele tem duas máquinas e ele acabou sendo vítima de uma sobrecarga elétrica por causa de raio. Ele estava usando as duas máquinas através da entrada LAN, entrada do cabo de rede. E quando teve esse episódio do raio na casa dele, os dois notebooks queimaram ao mesmo tempo, pararam de ligar ao mesmo tempo os dois. O outro notebook, que é uma arquitetura um pouco mais antiga, a gente conseguiu resolver de uma forma mais simples. Esse daqui, que já é uma arquitetura diferente, no caso aqui, a Cable Lake, acabou afetando a PCH. Então o que acontece? Tem um detalhe muito importante, essa daqui a PCH está em curto. Então a gente já fez as verificações e realmente tem que fazer a troca da PCH. Até já compramos aqui a PCH, deixa eu mostrar aqui, aqui estão os componentes dessa máquina do cliente. Olha gente, aqui ó, a PCH nova para a gente trocar, tá? Realmente, aqui ela está em curto. Bom, nós já retiramos aqui a placa, tá? Deixa eu mostrar aqui a placa para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica que eu acredito ser uma dica importante. Vamos lá gente, é o seguinte, ó. A placa está aqui na estufa, né, para ser desumidificada. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui em, a gente deixa geralmente entre 65 e 70 graus Celsius mais ou menos, tá? Aqui ó. Bom, aqui tem, a gente está com três placas aqui no momento, né? Duas VGA's e aqui a placa que eu comentei com vocês. Aqui é uma placa de uma RX 580. Essa é uma GTX 760. Então, essa é a placa ali do Acer, do VX15. Tá bom gente? E nós vamos remover a PCH ali no, tá aqui no, dá para ver ali, né, no cantinho. Então, vai passar aqui, pelo menos aí, a gente deixa 15, às vezes 18 horas. Pessoal, coisa muito importante. O que é o X aqui da questão desse vídeo? Essa placa que nós vamos trocar a PCH, o que acontece? Se você precisa trocar a PCH de uma placa-mãe, igual ao caso aqui, desse caso. E essa placa, ela é a arquitetura Intel 2ª, 3ª ou 4ª geração, né? Ou seja, Sandbridge, Ivy Bridge ou Haswell. Se for uma dessas gerações... Opa, caiu aqui. Se for uma dessas gerações, o que acontece? Muitas vezes acontece o seguinte, quando você troca a PCH e vai ligar, não dá sinal de vídeo. Não dá sinal de vídeo. Por que que não dá sinal de vídeo? Vou explicar para vocês. Vamos fechar aqui, depois eu vou levantar aquela RX ali que está quente. Eu abri aqui, eu já até caiu a temperatura, está vendo, gente? Foi para 60.2. Então, eu preciso passar aqui pela desumidificadora. Aqui, no caso, é uma estufa, né? Você pode usar realmente uma desumidificadora, só que aí tem que deixar mais tempo, umas 48 horas. Para depois a gente fazer a remoção da PCH aqui na estação, nessa Ronton aqui, tá bom? Bom, mas vamos voltar ao que eu estava falando, gente. Aqui são algumas outras VGA, esperando no reparo. Bom, então, se eu pego... Se eu pego... Essa daqui não é o caso. Essa daqui não é o caso porque ela é Cable Lake, sétima geração. Mas se eu faço o mesmo procedimento de troca de PCH em segunda, terceira ou quarta geração, o que acontece, gente? Deixa eu falar com vocês um pouquinho mais. O que acontece? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Então, quando a gente... Quando se trata de segunda, terceira e quarta geração, na arquitetura ali do seu BIOS, né? Da memória flash, tem uma região chamada região ME, que é Intel Management Engine. E o que acontece? Imagina que você está com uma máquina novinha. A máquina... Vamos supor, a máquina acabou de ser montada. A máquina acabou de ser montada. Isso significa que o BIOS, tá? O BIOS, ele está com a sua região ME vazia. Ele não tem dados na sua região ME. Quando você liga a máquina, quando ela buta, quando ela inicia pela primeira vez, o que acontece? A PCH, ela vai escrever informações nessa região ME, tá? Nesse... É uma parte do firmware. Quando você troca a PCH, e aí você solda, igual aqui nesse caso, tá em curto, então eu vou tirar a PCH danificada, eu vou colocar uma nova. Só que se ela fosse da segunda, terceira ou quarta geração, quando eu coloco de novo a PCH, o que ela vai querer fazer? Assim que eu ligar, ela vai querer gravar os dados na região ME. ou seja, vai armazenar um firmware ali no ovo, no BIOS, né? Que vem da PCH. Só que como já tem informações ali, não vai casar. E o que vai acontecer? Pode ser que não dê sinal de vídeo. Você vai ligar, não vai gerar sinal de vídeo. Não é sempre, tá? Isso não é sempre. Mas pode acontecer muitas vezes. Nesse caso, qual que é o procedimento que você tem que fazer? Você tem que limpar essa região ME do BIOS. A gente tem que fazer um Clean ME Region. Então, você vai limpar a região ME, ela vai ficar liberada para receber informações de uma PCH nova. Agora, se eu troco a PCH e o meu BIOS já tem a região ME escrita, aí eu tenho um problema onde pode acontecer de não gerar sinal de vídeo. Tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, se você falar para mim, Luciano, mas assim, a placa que eu estou utilizando, ela tem dois BIOS. Tem o Main BIOS e tem o EC BIOS. O que acontece? Essa questão da região ME, ela só existe no Main BIOS, que é o BIOS principal ou também chamado de PCH BIOS. Então, assim, se a sua placa é aquela placa que você tem um BIOS do EC, ou SuperIO, e você tem um BIOS do PCH, um BIOS da PCH, o único BIOS que vai ter que passar pelo processo de limpeza da região ME, é o BIOS do PCH. Tá bom? Você não precisa mexer no EC BIOS. O EC BIOS, ele fica intacto, não tem necessidade de mexer. O EC BIOS, ele é responsável por ligar a máquina. A sua máquina, ela vai ligar, mas no caso, talvez ela não dê vídeo. Então, é só no PCH BIOS que você vai mexer. Aproveitando, também fica uma outra dica, que é a seguinte, isso continuando de segunda a quarta geração. Às vezes, você pega um BIOS de uma máquina que é idêntica à sua. A máquina é idêntica à sua. Você sabe que a máquina estava funcionando. Aí você tira o firmware, grava na sua placa, e a sua placa não dá vídeo. Aí você fala, poxa, mas eu tenho certeza que estava funcionando. só que aí na sua não deu vídeo. O que você tem que fazer? Aí você tem que fazer um Clear ME Region, que é limpar a região ME do BIOS. Então, como eu falei, não é uma coisa que acontece sempre, mas é uma coisa que acontece. Várias vezes acontece. Então, fica essa dica. Às vezes você pega o BIOS lá de outro local e fala, caramba, mas estava funcionando perfeitamente. A máquina é igual. Eu coloquei no outro e não dá vídeo. E você fica achando que é uma outra coisa. Você fala, poxa, mas o BIOS está perfeito. E realmente, se você pegar esse BIOS, vamos supor que você faz um swap, faz um swap do BIOS. Se você pegar esse BIOS, que seria um dump BIOS, e voltar, vamos dizer assim, um BIOS que já tem a sua sujeira já ali. Você volta esse BIOS para outra placa, vai dar vídeo normal. Agora, você pega e coloca na sua placa, aí pode acontecer de não dar vídeo e as placas são idênticas. Então, é importante quando você ter isso em mente, quando você vai mexer com placas, vai trocar BIOS, esse tipo de coisa, quando é de segunda à quarta geração. Então, pessoal, não é a questão desse vídeo. Esse vídeo era só para realmente mostrar aproveitando o que aconteceu, que aconteceu aqui um caso conosco de ter que trocar a PCH. Então, eu estou passando essa dica para vocês. Mas você viu que no caso do cliente, eu não vou precisar fazer isso porque é a sétima geração. E depois, eu vou colocar um outro vídeo explicando e colocando na prática o passo a passo para limpar essa região, essa região ME, essa região até o ME Frameware, no caso da segunda e até quarta geração. Tá bom? Então, fica essa dica para vocês. Espero que tenha ajudado. Hoje foi um vídeo mais rápido, mas só para passar essa informação que, creio eu, na minha opinião, é uma informação bem útil. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.